A partir da base aérea de Santa Maria, o vice-governador José Paulo Cairoli, que coordena o gabinete de emergência e o secretário nacional da defesa civil, general Adriano Pereira, sobrevoaram municípios da fronteira oeste e região central do estado. Num helicóptero da Força Aérea Brasileira, verificaram a situação das cidades castigadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Entre as mais prejudicadas da região estão Uruguaiana, São Borja, Cacequi, Itaqui e Barra do Quaraí. O importante é que nós estamos junto aqui com o secretário nacional da defesa civil, trabalhando primeiro nessa parte de atendimento humano e depois nós vamos estar fazendo a avaliação do que for preciso ser feito. E o importante é que se façam essas ações rapidamente e no momento adequado. Na quinta-feira vieram os primeiros lotes dos mais de 19 mil kits de ajuda ao Rio Grande do Sul, cestas de alimentos, colchões e kits de higiene pessoal, limpeza e dormitório. Hoje mesmo já chegou o material em Santa Rosa para distribuir para toda a cidade que estão atingidos aqui e em Porto Alegre também deve estar chegando hoje ou amanhã também as nossas carretas com material de ajuda humanitária, que é aquilo que a União oferece aos estados e aos municípios sempre que tem crise.